Música Hoje na minha cidade Eu te amo, você me ama A distância não vai impedir E a minha cara, gastei cartão Ligando toda noite pra ti Música Fala o que passou, vivo o que acabou Mas dentro de mim, nada mudou Fala o que é assim, mas não é assim É muito demais, aqui é tudo Fala o que passou, vivo o que acabou Mas dentro de mim, nada mudou Fala o que passou, vivo o que acabou Fala o que passou, vivo o que acabou Fala o que passou, vivo o que acabou Música Fala o que passou, vivo o que acabou Música Música Música